O Opinião Livre de hoje veio até passo fundo no Centro Ípico Yaras MD, no segundo MD Horse Show. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o Maurício Dallagnol, que é diretor aqui do Centro Ípico. Vocês estão de parabéns pela estrutura do evento, Maurício, está muito bonito. Obrigado. Isso aí é um sonho que a gente tinha, que veio se desenvolvendo ao longo de dois anos e meio, três anos. E agora a gente inaugurou o ano passado, agora o segundo evento de nível nacional e traz muita felicidade para nós. Vou contar para o telespectador a história desse Centro Ípico, Maurício. A minha filha começou a montar em uma outra Ípica aqui de passo fundo e daí chegou um momento que a gente gostou tanto, uniu tanto a nossa família em volta do hipismo, que a gente resolveu construir esse Centro Ípico aqui. Então, juntamente com o instrutor Nipaxeco, com o veterinário Miguel Ferreira, a gente se uniu e começou a desenvolver. Em um ano e meio estava pronto o Centro Ípico. Foi muito ligeiro, fizemos muitas coisas, porque o hipismo nos uniu. E a gente quer que a comunidade de passo fundo aqui, que toda a comunidade do Rio Grande do Sul, possa desfrutar de um local em que a família se una no esporte sadio, em união com o cavalo, que é um animal excepcional. E aí a gente está aí, fazendo esse segundo evento. Foi pela filha, então? Foi pela filha, ela que comandou tudo. Mas tu és apaixonado por cavalos também, imagina. Não, eu gosto muito, daí eu já acabei criando o Aras, agora me tornei criador de cavalo, criador de raças como o Brasileiro de Hipismo, Zangerscheid. A gente já acabou importando animais, fez uma parceria com o maior criatório da Holanda, que é o Aras VDL. Então a gente está profissionalizando mesmo aqui essa questão do cavalo e o hipismo. Bom, já é o segundo MD Horse Show, né? E já se tornou o maior concurso em premiação aqui no Rio Grande do Sul. Isso. A gente já, o ano passado e esse ano, tivemos o prazer de abrir o calendário de concursos nacionais para todo o sul do Brasil. Então, é um concurso grande que tem vindo muita gente. Hoje estão aí os melhores cavaleiros do Brasil, como Bartolomeu de Miranda Neto, José Reinoso Fernandes Filho, que é o número um do ranking nacional por dois anos, Stefan Barcha, Denis Gouveia, Lucas Brambila, que é de Porto Alegre. O Denis também é de Porto Alegre. Então, toda a nata do hipismo está aqui. E nesse concurso são 262 conjuntos, que são equitadores e cavalos. Então, é um concurso grande com uma premiação excepcional em termos de Brasil. Maurício, parabéns pelo Aras. Está muito bonito o evento aqui hoje. Parabéns. Muito obrigado e é um prazer ter vocês aqui, né? E tanto por mostrar o Aras, mas mais por divulgar esse excelente esporte que é o hipismo. Obrigado. E tanto por assistir. Este é o Opinão Livre de hoje, direto do Centro Ípico Yaras MD, em Passo Fundo, onde acompanhamos o segundo MD Horse Show. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom pra você! Legenda Adriana Zanotto